Música Olá galera, tudo bem? Tô aqui pra fazer mais uma make inspiração pra Natal É, assim... Eu vou fazer vários makes E a maioria eu peguei lá no site da Camila Coelho Me basei em umas maquiagens que ela já fez Pra Natal antiga, Natal e Ano Novo E muitas maquiagens pra festas Então tá, vamos lá Esse olho que eu vou fazer pra vocês é um olho, como diz a Camila Coelho Um pouco dramático Eu vou usar Eu vou fazer uma base marrom É... Uns dois ou três tons mais escuro que sua pele Eu optei por esse marrom Que é o marrom fosco Eu vou aplicar esse marrom em toda a pálpebra móvel Com o pincel De aplicar sombra Eu tô usando um pincel mais largo Que assim ele pega toda a minha pálpebra móvel Depois que você aplicar o marrom Você vai vir com o pincel de esfumar Esse mais gordinho aqui O pincel de esfumar padrão E vai esfumar toda essa sombra pra cima Isso é a base da maquiagem É porque é o marrom O nude Esfumar todo pra cima Ó, esfumar bem no côncavo Esfumar pra cima Pra cima Lá pra cima Perto da sobrancelha Aí eu vou pegar um pincel de precisão Depois que você, ó Esfumou, diluiu toda a sombra Depois que você esfumou bem Você pode pegar um pincel de precisão Um pincel chanfrado O pincel que você quiser Eu vou usar novamente a minha paleta da MacLange 120 cores Eu vou pegar o quê? Um marrom mais escuro Eu vou usar Esse tom aqui, ó Marrom café Pra fazer a marcação no côncavo Eu vou começar Do canto exterior do olho Ou traduzindo de fora pra dentro Fez a marcação? Aí você volta pro pincel esfumar Pra diluir essa sombra Pra cima Não pra baixo, tá? Marcando bem o côncavo E trazendo bem pra dentro Tem que diluir bem Ele dá uma profundidade Mas tem que diluir Não pode deixar essa marca É só pra aprofundar o olho Aí você pode trazer um pouquinho Aqui pra baixo também Esfumaça Todo o côncavo E subindo Pronto Esfumacei Marquei Dá pra ver que tá um pouco mais escuro Aí eu vou pegar Um pincel De aplicar sombra Esse aqui mais fininho É de cegra sintética E eu vou pegar Esse Beige É um beige Com leve Douradinho Gente, é muita cor Tem muita cor nessa paleta Eu fico louca Eu vou fazer o quê? Eu vou iluminar Embaixo da sobrancelha E vou esfumar Apesar de serem cores fortes Essa maquiagem Assim Quando você esfuma a sombra Você dilui ela Ela não fica marcada Eu particularmente Quando eu me maquio Eu gosto que dê pra ver Indiferente da cor Se é rosa Se é verde Se é madeira Eu gosto que a pessoa veja Que eu tô de sombra É um esfumaço demais Senão parece que eu tô de sombra Aí eu dei uma cagada E delimitou no marrom Eu volto com o pincel a esfumar Tá vendo? O pincel a esfumar tira A Ele tira a delimitação da sombra Agora eu vou pegar Esse pincel De sombra Eu vou aplicar um dourado Ela usa glitter Eu não vou usar glitter Eu vou usar só a sombra Esse brilho é só da sombra É essa sombra aqui Essa sombra aqui Dourada Gente, essa sombra é muito linda Eu nunca tinha usado Muito linda Super bem pigmentada Ela parece um glitter E vou aplicar em toda A pálpebra móvel Toda Desde o cantinho Até lá no fundo Essas sombras assim Que parecem glitter Não pode fregar, tá? Porque dá leves batidinhas Para ela ficar Porque É mesmo esquema De aplicação de glitter Eu peço desculpa Novamente Porque esse fundo musical Que tem no vídeo É a escola de samba Nenê da Vila Matilde Depois que eu apliquei Essa sombra dourada Eu vou pegar Meu pincel de esfumar Que é esse gordinho aqui E vou pegar Um vermelho Um vermelho mais fechado Eu peguei Essa cor aqui, ó É um vermelho Meio cor de rosa E vou aplicar no côncavo De fora Para dentro Eu não gosto de fazer assim não, gente Eu gosto de De começar de baixo para cima Eu vou dar uma retocadinha no marrom Bem de leve Porque ficou bem vermelho Esses tons vermelhos Esses tons assim No côncavo Eu não estou acostumada a usar Eu me atrapalho Peço desculpa Eu não sou maquiadora profissional Eu sou uma pessoa normal Que gosta de me pintar Como diz minha irmã Agora eu vou vir Com lápis para olho Que Da Cosmetic Que eu não conhecia Conheci esses dias E vou passar o lápis preto Em toda a minha linha da água Só que esse lápis está novo Ele está Ele é meio Ele é um preto meio cinza Ele é meio clarinho Depois que eu passei o lápis Eu vou pegar Eu estou usando o mesmo pincel Que eu apliquei a sombra Um pouquinho mais Bem na pontinha do pincel Um pouquinho de sombra Dourada E vou passar em Rente Os cílios Inferior Aí eu vou passar Eu vou fazer um delineado Bem leve っと E v 해주 wantra E quilos E aí 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 Eu vou aplicar a máscara para cílios A Big Davon É minha queridinha do momento A minha queridinha do mês de dezembro Todos os vídeos que forem postados no mês de dezembro Serão com essa máscara Fica um cílio super legal né gente Eu vou ver se eu compro Aí eu vou passar um pó Que não é um blush É um pó É o número 4 tropical Da Max Love Ele é mais escuro É um bronze aí mais ou menos É bem bronzeado Vou passar ele Vou vir com o pó Número 100 É translúcido Para iluminar Abaixo dos olhos Para dar bastante destaque Gente esse pó é branco É praticamente um pancake Daquelas estátuas vivas Que ficam no centro da cidade Eu vou finalizar essa maquiagem Com um batom vermelho Estou procurando o batom Ah tá aqui Eu comprei esse batom esses dias É da marca Fenza É não tem cor É vermelho Ele não tem cor E ele vem em papelzinho assim Horrível É um vermelho É um vermelho Mais fechado Não tão forte É um vermelho É um vermelho Bom É isso Espero que vocês tenham gostado É uma segunda opção de maquiagem Para o Natal Porque tem o vermelho Mas você também pode combinar O dourado com prata Ou cinza Para usar no ano novo Beijinho para vocês Tchau 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 Tchau